Esse é o sábado dark, extremamente estranho. Comandante, onde você está? Quem souber morre. Sei que eu estou na última estação, da linha vermelha, aqui no velho MEC. Só que eu não vou comer MEC, eu vou comer uma carninha hoje. E aí, o frio, como é que está? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Hoje estou meio chateado. Dá uma ligada aqui.